A final é hoje o dia da eficiência energética nos edifícios e nesse sentido vamos falar de um conceito novo, o conceito de casa passiva que até já tem direito à existência de um certificado. A Turmeschi é diretor técnico da SAP, uma empresa que desenvolve material e equipamento para casas com consumo zero de energia, está na edição da manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo, gosto de recebê-lo aqui como está. Para começar, o que é isto da casa passiva? Bem, a casa passiva é um conceito que resulta na necessidade que nós temos de poupar energia nos edifícios. Como suponho que terá conhecimento, uma das áreas onde se perde mais energia nos edifícios é através das janelas e portas. Normalmente esses consumos, esses desperdícios representam cerca de 40% dos consumos energéticos dos edifícios e portanto há que criar algumas condições para reduzir esses consumos, esses desperdícios energéticos. O conceito de casa passiva aposta num conjunto de medidas e de alterações ao nível da construção. Normalmente pensamos na construção nova e é mais fácil fazê-lo num edifício de raiz, mas podemos também intervir ao nível da reabilitação dos edifícios. E vocês contribuem para isso, pelo que eu li, através, por exemplo, das janelas? Sim. A nossa atividade tem a ver com o desenvolvimento de soluções em alumínio para a construção e portanto as janelas, as fachadas e envidraçadas são, digamos, elementos fortes no contexto da envolvente dos edifícios que podem levar a melhorar significativamente o desempenho quando esses equipamentos estão de boa qualidade e respeitam, digamos, as regras da contenção da energia nos edifícios e do arejamento, da ventilação. Então explico lá, no que é que diferem das outras para terem esta certificação de casa passiva? Bom, basicamente são janelas com um bom comportamento térmico. São janelas isoladas que são caracterizadas por ter um baixo coeficiente de transmissão térmica, ou seja, as trocas térmicas entre o exterior e o interior dos edifícios são minimizadas. Estamos a falar, enfim, não queria estar a falar de números que se calhar depois dizem pouco às pessoas, mas basicamente falamos de 0,8 kW por m² por grau Kelvin, 0,8 a 0,7 são os valores normais para janelas dessas... É um isolamento quase total, é isso? Enfim, total não seria, há sempre alguma possibilidade de transferência térmica, mas não vai apenas, a casa passiva tem que apostar nas janelas eficientes, mas ao mesmo tempo também noutros critérios, a ventilação controlada, porque não posso ter apenas, digamos, a janela, porque eu posso ter perdas através das paredes, portanto, ventilação controlada, bons isolamentos térmicos, garantir também que não há pontos térmicos através de outros materiais que me levem à introdução de calor ou de frio no interior dos edifícios. Há uma evolução cada vez maior nesta área? Há, há. Eu diria que os últimos 15 anos foram determinantes. utilizavam-se, por exemplo, ao nível de sistemas, normalmente sistemas frios de alumínio, que eram bons condutores e levavam o calor ou o frio para a interior das habitações, progressivamente aumentou e hoje a maioria dos edifícios, novos sobretudo, já levam caixarias com, aquilo que nós chamamos de caixarias, com ruptura da ponte térmica. Ou seja, há já muitos edifícios, em particular os novos, como dizia, no caminho deste custo zero de energia. É um tempo que está a sociedade na casa passiva. Não fui eu que o criei. Chegar lá é um pouco mais complexo. Normalmente, digamos, atingir esses valores globais implica, digamos, construir e ter alguns cuidados de fundo. Nós, na minha empresa, temos, na nossa empresa, temos soluções de facto que já respondem a esses critérios dentro desses parâmetros, com sistemas inovadores, altamente eficientes do ponto de vista da eficiência térmica, sejam janelas ou sejam mesmo fachadas envidraçadas, mas, de qualquer modo, não chega, como dizia, portanto, é preciso juntar depois todas as outras componentes para que a casa seja, efetivamente, certificada pelo Instituto Passivaus como uma casa certificada. Temos os sistemas certificados, mas as outras componentes também têm que o ser. Mas em Portugal já há muitas casas passivas? Que eu tenho conhecimento, não. Há alguns exemplos. Já há um instituto também dedicado à certificação, acreditado pelo original alemão, que é o Passivaus Instituto, mas neste momento ainda é residual o número de casas que... Residual não, é quase incipiente o número de casas que se podem considerar casas passivas. E estamos a falar, presumo eu, vai-me dizer se é verdade, se não, de materiais e equipamentos também mais caros. Sim, há um custo adicional, naturalmente. Estamos a falar de materiais tecnologicamente mais avançados, mas eu diria que o balanço depois vai compensar. Não lhe posso dar um tempo, digamos, de retorno do instrumento que se fez, mas significa uma poupança, há um conforto significativo do ponto de vista da habitação e do bem-estar dos utilizadores e, portanto, isso tem também um valor que normalmente não é quantificado. Mas é um investimento que vale a pena. Eu recomendo seriamente que as pessoas pelo menos troquem as janelas por janelas eficientes, ainda que não atinjam o critério, digamos, da casa eficiente ou da casa passiva. Há metas estabelecidas para que, em 2018, os edifícios públicos e, em 2020, os residenciais atinjam valores, de facto, próximo do zero no consumo energético. Não lhe parece que estamos muito longe desse objetivo, não é um objetivo demasiado ambicioso? Eu acho que sim. Mas, em 2018, para daqui a três anos. Temos que ter essa ambição, não é? De qualquer maneira, as metas que nós temos são fundamentais, até por uma questão de aumentar, sobretudo, e faz parte também do conceito de casa passiva, poder utilizar as energias renováveis nesses processos. A produção de energia dos próprios edifícios para se autoalimentarem e reduzir depois a necessidade de outras energias. Portanto, estamos nesse caminho, mas estamos muito longe. Hoje, seguramente, a taxa de casas passivas em 2018 será a minúscula, seguramente, mas temos que lutar por isso, temos que melhorar. E eu penso que esse processo de passivação também não tem que ser a 100%. Nós, se melhorarmos significativamente o comportamento das nossas habitações em termos energéticos, já é um grande passo. Adoro Mechia, muito bom dia. Foi um gosto de se vê-la na edição da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado pelos seus treinamentos em torno do que é isto da caça passiva. É um conceito novo para muita gente, também aqui para nós. Bom dia. Muito obrigado. O comandante do...